9. Evolução e Cérebro Formação do Mundo Cerebral No regaço do tempo, os arquitetos divinos auxiliam a consciência fragmentária na construção do cérebro, o maravilhoso ninho da mente, necessitado de mais ampla exteriorização. A massa de células nervosas que precede a formação do mundo cerebral nos invertebrados dá lugar à invaginação do ectoderma nos vertebrados, constituindo-se lentamente a vesícula anterior ou prósencefalo, a vesícula média ou mesencefalo e a vesícula posterior ou rombencefalo. Nos peixes, os hemisférios cerebrais mostram-se ainda muito reduzidos. Nos anfíbios, denotam um desenvolvimento encorajador e nos répteis avançam em progresso mais vasto, configurando já com alguma perfeição o aqueduto de sílvios, aprimorando-se com mais segurança em semelhante fase. Na forma espiritual, o centro coronário do psicosoma futuro a refletir-se na glândula pineal, já razoavelmente plasmada em alguns lacertídeos, qual o rincocefalo da Nova Zelândia, em que a epífise embrionária se prolonga até a região pariental, aí assumindo a feição de um olho com implementos característicos. Zoológos respeitáveis consideram o mencionado aparelho como um globo ocular abandonado pela natureza. Contudo, é aí que a epífise começa a consolidar-se por fulcro energético de sensações sutis para a tradução e seleção dos estados mentais diversos, nos mecanismos da reflexão e do pensamento, da meditação e do discernimento, pronunciando as operações da mediunidade, consciente ou inconsciente, pelas quais espíritos encarnados e desencarnados se consorciam uns com os outros na mesma faixa de vibração para as grandes criações da ciência e da religião, da cultura e da arte, na jornada ascensorial para Deus, quando não seja nas associações psíquicas de espécies inferiores ou de natureza vulgar, em que as almas prisioneiras da provação ou da sombra se retratam reciprocamente. Girem sem falia e licem-se falia. Prossegue o crescimento dos hemisférios cerebrais nas aves, com significativas porções cerebelárias cerebelares para encontrarmos nos mamíferos o encéfalo com apreciáveis dotações, apresentando circunvoluções nos gerencéfalos e aumento expressivo na área do córtex. Quanto mais se verticaliza a escalada, mais se reduz a percentagem volumétrica do cerebeiro. Enquanto os hemisférios cerebrais se dilatam, contudo, é preciso destacar que esse fenômeno de progressão fundamentalmente não se relaciona com a inteligência e nem está aí. É a rigor proporcional ao número de circunvoluções cerebrais, tanto que mamíferos, quais o coelho, o canguru, o ornitorrinco e até mesmo certos primatas, possuem cérebro licencefalo ou sem circunvoluções. A gerencefalia e a licencefalia obedecem a tipificações traçadas pelos orientadores maiores no extenso domínio dos vertebrados, preparando o cérebro humano com a estratificação de lentas e múltiplas experiências sobre a vasta classe dos seres vivos. A maneira de crianças tenras internadas em jardim de infância para aprendizados rudimentares, animais nobres desencarnados e se destacarem dos núcleos de evolução fisiopsíquica em que se agrupam por simbiose, acolhem a intervenção de instrutores celestes em regiões especiais, exercitando os centros nervosos. Fator de fixação Os neurônios nascem e se renovam milhões de vezes no plano físico e no plano extrafísico, na estruturação de cérebros experimentais com mais vivos e mais amplos ingredientes do corpo espiritual, quando em função nos tecidos físicos, até que se ergam em unidades morfológicas definitivas do sistema nervoso. Demonstrando formação especialíssima porquanto reproduz mais profundamente a tecidura das células psicosomáticas, o neurônio é toda uma usina microscópica, constituindo-se de um corpo celular com prolongamentos apresentando um núcleo escassa cromatina e o nucleula. Acha-se um núcleo cercado de protoplasma, em que há mitocôndrios, neurofibrilas, aparelho de Golgi, melanina abundante e um pigmento ocre, estreitamente relacionado com o corpo espiritual, de função muito importante na vida do pensamento, aumentando consideravelmente na madureza e na velhice das criaturas, além de uma substância invisível na célula em atividade a espalhar-se no citoplasma e nos dendritos, facilmente reconhecível por intermédio de corantes básicos, quando a célula se encontra devidamente fixada. Essa substância a expressar-se nos chamados corpúsculos de Nislin, que podem sofrer a cromatolose. Apresenta alimento psíquico aurido pelo corpo espiritual no laboratório da vida cósmica, por meio da respiração durante o repouso físico para a restauração das células fatigadas e insubstituíveis. O pigmento ocre que a ciência humana observa, sem maiores definições, é conhecido no mundo espiritual como fator de fixação. Como que há a encerrar a mente em si mesma, quando esta se distancia do movimento renovador em que a vida se exprime e avança? Adensando-se ou rarefazendo-se ele nos círculos humanos, conforme a atitude mental do espírito na cota de tempo em que se lhe perdure a existência carnal. Reflexos tipos Estabelecidos os centros nervosos em que se entrosam as forças fisio-psicosomáticas, Os reflexos típicos são organizados no reino animal, fixando-se o reflexo de reflexão, que consta da flexão de um membro atacado na superfície por estímulos de variadas origens. O reflexo fásico que interessa a defesa própria na remoção de estímulos perniciosos, o reflexo miotático a evidenciar-se na contração de um músculo quando responde à extensão de suas fibras, os reflexos posturais diversos e os múltiplos reflexos segmentares e intersegmentares com os arcos que lhes são característicos tanto na parte aferente como na eferente, preparando-se o veículo fisiopsicosomático do porvir em suas reações nervosas fundamentais. Por meio deles, o encéfalo, conservando consigo o centro coronário e o centro cerebral, registra excitações inúmeras para que as faculdades de percepção e seleção, atenção e escolha se consolidem. Formação dos sentidos No corpo dos animais superiores, obra-prima de supervisão e construção dos arquitetos do espírito, no transcurso dos séculos, a consciência fragmentária acrisola então os sentidos. Fim do longo período de trabalho, afirma-se o tato, por sentido cultâneo essencial, a espraiar-se por toda a pele. Essa se converte em superfície receptora com variadas terminações nervosas que se salientam por extrema complexidade, desde as arborizações simples até os corpúsculos especializados que se localizam dentro da derna, utilizando células especiais em comunicação incessante com o cérebro para que as sensações táteis, constantes, possam defender os patrimônios da vida. Adestrada a atenção, o animal na esfera física e na esfera extrafísica elabora por atividades reflexas várias substâncias que lhe excitam os centros receptivos, definindo os chamados sentidos químicos a culminarem no olfato e no gosto. No epitélio olfatório, as células basais, as dessustentação e as olfativas sobre as glândulas de Bowen, que se encarregam de fornecer o muco necessário à discriminação dos elementos floridoríferos, operam a seleção das propriedades aromáticas das substâncias e no dorso da língua, na epiglote, na face posterior da faringe, como no véu do paladar, os corpúsculos gustativos guardam as células epiteliais de sustentação e as células gustativas, associadas às pequenas glândulas salivares, fazendo o registro das substâncias destinadas à nutrição. Visão e audição O sentido da vista, admiravelmente fixado, passa a permitir a constituição das imagens dos objetos na retina, segundo um sistema dióptrico particular, aperfeiçoando-se as células receptoras da luz, cujo impulso nervoso alcança as vias ópticas, transportando as imagens captadas até a profundez do cérebro, onde a mente incorpora as interpretações que lhe são próprias e analisa-as, plasmando observações para o arquivo de memória que dá experiência. E a audição, alicerçando-se em órgão complexo, consolida-se no ouvido interno, protegido pelo ouvido externo e pelo ouvido médio, em que o tubo coclear, a dividir-se em três compartimentos vai encontrar as células evoluídas dos órgãos de corte e as fibras nervosas do acústico, encarregadas de transmitir as vibrações sonoras que atingem o ouvido médio e estímulos nervosos a saírem através do nervo auditivo na direção da mente, que realiza a seleção dos valores atinentes às sensações de tom, intensidade e timbre, estabelecendo em seu próprio favor vasta rede de reflexos condicionados com expressão decisiva em seu desenvolvimento. Sob a orientação das inteligências sublimes, cada sentido se instala em organização especial formada de vários aparelhos e implementos. Também o cérebro integra integral se organiza em lobos diversos com vasta margem de recursos para o futuro quando a alma então nascente em atividade instintiva da construção de seu próprio veículo se erigirá em consciência desperta com capacidade de utilizar as vantagens potenciais que a divina sabedoria lhe oferta. Microposmo prodigioso com o tempo a direção espiritual da vida consegue enfim organizar com mais eficiência o sistema nervoso autônomo regulando e coordenando as funções das vísceras. Estruturam-se desse modo primorosamente a inervação visceral aferente e eferente e os centros coordenadores o sistema simpático e parasimpático e as fibras pré e pós ganglionares de Langley com os neurônios a edificarem vias eletromagnéticas de comunicação entre o governo espiritual e as províncias orgânicas. em todos os ângulos do cérebro esse microcosmo prodigioso células especiais permanecem sob o controle do espírito assimilando-lhe os desejos e executando-lhe as ordens no automatismo que a evolução lhe confere. desde o grupo tectobulbar das fibras pré-ganglionares saindo com os pares cranianos tecidas com neurônios no mesencefalo protuberância e bulbo e incluindo os núcleos supraópticos paraventriculares e a parede anterior do infundíbulo até o grupo sacro com neurônios localizados na medula sacra nervos especiais funcionam como estações emissoras e receptoras manipulando a energia mental projetada ou recolhida pela mente em ação constante nos domínios da sensação e da ideia em conexões e trajetos que a ciência do homem mal começa a perceber atuando nos demais centros do corpo espiritual e nas zonas fisiológicas que os configuram no veículo somático através de circuitos reflexos no dincéfalo campo especialmente sensitivo e vegetativo parte das mais primitivas do sistema nervoso central o centro coronário o fulcro luminoso entrosa-se com o centro cerebral e exprime-se a exprimir-se no córtex e em todos os mecanismos do mundo cerebral e dessa junção de forças o espírito encontra no cérebro o gabinete de comando das energias que o servem como um aparelho de expressão dos seus sentimentos e pensamentos com os quais no regime de responsabilidade e de autoescolha plasmará no espaço e no tempo o seu próprio caminho de ascensão para Deus Uberaba 12 de fevereiro de 1958